Empréstimo na Super Sim para negativado. É real esse assunto? Será que existe mesmo? Pessoal, existe sim. Eu vou mostrar para você como está acessando esse empréstimo, como solicitar a proposta e ter seu empréstimo aprovado. Várias pessoas aqui do canal já foram aprovadas nesse empréstimo mesmo estando negativado. É bem simples conseguir esse empréstimo, bem fácil mesmo. Aqui no primeiro comentário fixado, eu vou deixar para você o link para você estar preenchendo o formulário para ir solicitando o seu empréstimo pessoal pela Super Sim. Olha aqui para você ver. É esse link aqui, pessoal. E ao acessar o link, você vai aparecer esses dados aqui. CPF, celular e o e-mail. Aqui, pessoal, tem o termo de uso e a política de privacidade. Antes de você colocar seus dados, você pode ler o termo de uso, pode ler a política de privacidade da Super Sim, tá bom? Tem o termo de uso depois, tem o CRC, que é o Banco Central do Brasil. Todos os dados vão estar aqui. É confiável esse site. Não é site que vai pegar seus dados, é um site muito legal mesmo, tá bom? A nota da Super Sim é uma nota muito alta aqui no reclame aqui. Se eu colocar Super Sim, reclame aqui, olha para você ver, você pode estar colocando seus dados sem medo. Ao carregar o reclame aqui, aparece aqui a Super Sim, pessoal. Ela já está há três anos no reclame aqui. E olha aqui para você ver, a classificação geral dela teve 17 mil reclamações e as 17 mil foram respondidas. A nota dela é ótima. Olha aqui, 67% voltaria a fazer negócio com a Super Sim. Então, pode vir aqui, pode solicitar seu empréstimo, que não é golpista, não é fraude, não é nada, tá bom? E a Super Sim também, pessoal, ela libera para você até 2.500 reais, beleza? E detalhe importante, maior taxa de aprovação, inclusive para negativados. Então, ela vai aprovar para negativado, dinheiro via Pix. Se for aprovado o dinheiro, eles fazem Pix na sua conta, na hora. É bem rápido, pessoal, muito fácil mesmo, tá bom? Redução de juros nos seus próximos empréstimos. Então, a cada empréstimo que você fizer aqui na Super Sim, vai reduzindo os juros. Então, se você fizer um empréstimo hoje, pagou certinho, o próximo vai ser mais barato e assim sucessivamente, tá bom? E pequenas parcelas que cabem no seu bolso. Aqui fala, a Super Sim pede depósito antecipado para liberar o empréstimo. E a resposta é não, não pede, nunca pedimos valores antecipados. Se alguém entrar em contato com você, em nome da Super Sim, entre em contato com nossos canais oficiais. Não pede valores antecipados porque é uma empresa legal. Quem é golpista que vai pedir valores antecipados. Então, se alguém pedir valores antecipados para você, já bloqueia essa pessoa na hora. Comente aqui embaixo se alguém já pediu valores antecipados para você. O seu comentário é muito importante. E como eu já disse, se pediu, não fale mais com essa pessoa, bloqueie ela, beleza? Estou negativado, posso pedir o empréstimo? Pessoal, sem dúvida. Enquanto eles dizem não, nós dizemos sim. A Super Sim, ela aprova para negativado. Ela mesmo fala aqui no site dela, tá bom? Tem algum jeito de aumentar minha chance de aprovação? Se você optar por nossos empréstimos com garantia de celular, a sua chance aumenta bastante. Então, depois que você preencher esses dados aqui, tem a opção de você colocar garantia de celular também. Se você quiser ter uma chance maior, tá bom? Quanto tempo demora para sair o resultado? Ao preencher esses dados, em até 30 segundos, você já vai aparecer pré-aprovado para você. Se vai dar aprovação ou não. É seguro pedir empréstimo na Super Sim? Sim, a Super Sim é muito segura, pessoal. Eu mesmo já recomendei para várias pessoas, já conseguiram empréstimo. Deu certo, o dinheiro cai na conta certinho, tá bom? E aqui tem o telefone da Super Sim, que é o 11439528. E tem o WhatsApp também deles, que é o 11930652313. Pessoal, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Já aperta no link, preencha o seu cadastro, tá bom? E já tenta solicitar o seu empréstimo ainda hoje, que provavelmente, se você acreditar, você pode conseguir esse empréstimo. Gente, esse foi mais um vídeo do canal. Eu falei do empréstimo da Super Sim. Comente aqui embaixo se você vai tentar esse empréstimo, se você já tentou esse empréstimo e não conseguiu, ou se você já tentou esse empréstimo e já conseguiu também, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Aqui na tela eu vou deixar mais vídeos falando de empréstimo para você. Tchau, tchau. E com certeza, te espero no próximo vídeo.